Oi gente, aqui é a Sivane Cristina e hoje eu quero compartilhar com você como limpar os seus cristais. Sempre é bom para uso de proteção energética ter um cristal ou no ambiente ou junto da gente mesmo, tá? Você pode usar ele como pingente, um cristal lemuriano é bem legal como pingente. Você pode estar usando ele dentro da bolsa, junto com você, no bolso, né? Os homens aí que não gostam de estar aparecendo, pode ser no bolso. Dentro de casa é muito legal mesmo ter cristais, porque os cristais eles emanam uma determinada frequência, né? E a frequência deles é sempre uma frequência boa e positiva para estar equilibrando a nossa energia e do local onde eles estão. Então eles são uma fonte de energia, uma fonte geradora de energia, vamos dizer assim. Então onde a gente coloca esses cristais, eles estão sempre emanando aquela frequência de purificação, né? Só que o cristal ele não é auto-limpante, a gente precisa limpar ele, né? Descarregar aquela energia negativa que ele acumulou, porque ele pode explodir, ele pode sumir, ele pode se rachar, quebrar todinho. Há muito tempo atrás, quando eu comecei com cristais, quando eu tinha lá uns 18 anos, eu comprava muito cristal, porque eu sempre amei cristais. E aí eu percebia que eu usava os cristais em um determinado tempo, eles sumiam, eles se espatifavam, ou eles estavam muito bem assim na prateleira, daqui a pouco eles estavam no chão, né? E aí eu parei, parei um pouco de usar cristais e pensava, nossa, que coisa frágil, né? Eu quebro o espatifossome, eu não tenho sorte com cristais. Era isso que eu pensava, que eu não tinha sorte com cristais. E aí eu comecei a estudar e comecei a pesquisar sobre eles, eles são incríveis, maravilhosos, estão sempre auxiliando a gente no nosso processo de despertar, né? Tanto de despertar dos nossos chakras, como de despertar da nossa consciência. Então, cada vez mais a gente vai, as pessoas vão trazendo mais essa informação, e é legal quando a gente aprende, a gente compartilha, né? Pra que mais pessoas possam se beneficiar dessas informações. Então, eu entendi que a gente precisa limpar os cristais, fazer o descarrego. Assim como a gente toma banho de ervas, né? Banho de sal grosso, pra aliviar a nossa energia, o ideal é sempre estar purificando os nossos cristais, descarregando aquela energia. Então, eu vou compartilhar com você aqui como você pode estar limpando o seu cristal. E também, que você sempre tenha um cristal com você, né? Ou na bolsa, ou no bolso, ou em forma de pingente. Porque daí, toda aquela energia negativa que vem de fora, pega no cristal. O cristal, ele pega, capta aquela frequência, aquela energia que provavelmente iria prejudicar você. E ele pode ou se espatifar, ou quebrar. Alguma coisa vai acontecer pra ele... Pra ele transmutar aquela energia. Então, o ideal é fazer esse banho, né? Isso que eu vou ensinar pra vocês agora, pra estar limpando esse cristal, pra ele permanecer bastante tempo com você. E quanto mais tempo ele fechar com você, mais ele vai auxiliando você em muitas coisas. Você vai ver que a sua percepção vai aumentar. A fluidez, a energia vai ficar mais fluídica, né? Você vai começar a ter mais percepção de outras coisas. Então, eu aconselho sempre você a ter cristais. Então, vamos lá aprender a limpar os nossos cristais. Então, pra limpar os nossos cristais, basicamente, a gente precisa de um prato de vidro. Sal grosso, tá? Eu já coloquei o sal grosso aqui no fundinho do prato. Um pegador. Eu peguei aqui um pegador de massa. E água. Tá? E sol, né? Pra nós estar limpando ele energeticamente. Se você mora em algum lugar que tem grama ou tem contato com o chão, é melhor, né? Quanto mais elementos da natureza, melhor equilibra, né? Energeticamente, os nossos cristais. Então, pra gente purificar eles, a gente pega a água e derrama, né? Coloca sobre eles pra dar, pra formar essa água aqui, salgadinha, salobra, né? Pra estar equilibrando a energia dos nossos cristais. É recomendável deixar uma hora no sol, mais ou menos uma hora. Não precisa ser mais do que isso. Até porque os cristais coloridos, muito tempo, no sol, eles perdem a cor, né? Então, uma hora eles estão limpinhos, reequilibrados com o seu campo vibracional já limpinho. Pra transmitir uma energia legal, bacana pra gente. Então, depois de uma hora, tá? A gente vem e retira o meu caçolinho, querendo purificar os cristais também, caçolinho. Dá oi aqui, caçolinho. Ah, caçolinho. Aí a gente retira eles com o pegador e deixa secando ao ar livre, tá bom? O ideal é que a gente sempre use elementos da natureza os mais puros possíveis, né? E se você for pegar com a mão, utilize luvas de plástico pra não entrar em contato com a sua energia, pra eles continuarem purificados. Aí depois você pode colocar embaixo do travesseiro, auxiliar os seus chakras, né? Colocar num ambiente onde você queira que tenha uma energia mais qualificada. É recomendável fazer isso uma vez por semana, dependendo do ambiente até mais. Aquele ambiente muito recarregado, onde as pessoas reclamam muito. É sempre ideal tá purificando eles com mais frequência, porque senão eles até podem... Eles perdem o seu efeito. Ou como eu já disse antes, né? Eles se sobrecarregam tanto que eles acabam explodindo, sumindo. Acontece várias coisas. Eu, quando eu comecei a trabalhar com cristais, algum tempo atrás, alguns anos atrás, eles explodiam. Aí eu pagava caro por um cristal, por exemplo, um cristal como esse, né? Pagava caro por um cristal como esse, e depois de algum tempo eles se espatifavam. Eu chegava em casa, tava espatifado, ou eu ia limpar alguma coisa, eles se espatifavam. E aí eu parei, porque eu não entendi esse processo, né? Porque esses cristais, geralmente, eles têm um valor bem... Bem razoável, né? Então, como eu gastava muito e logo espatifava, eu acabei insistindo por um tempo. Até que eu descobri que eles são, né? Um grande acumulador de energia, de informação. Eles são o maior pendrive do mundo. E a gente pode reprogramá-los. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Beijos de Lúcia, Silvana e Cristina. Tchau!